Olá, hoje a igreja celebra a memória do beato Ângelo Scarpetti. Esse servo fiel nasceu em Sansepocro, na Itália. Na primeira metade do século XIII, Ângelo abraçou a Ordem dos Eremitas, uma obra religiosa por volta do ano 1254, se tornando, entre os demais monges, um exemplo de vivência dos compromissos vocacionais, principalmente por causa da oração. Era um homem apaixonado, mergulhado na oração. Já em vida, Ângelo foi canal para muitos milagres. Entre eles está a ressurreição de um inocente que havia sido condenado à morte. Segundo alguns registros sobre Ângelo, Ele se destacou por sua profunda humildade, caridade, pureza de corpo e de alma. Tanto que alguns na região o viam como homem agradável a Deus e cheio de dons sobrenaturais. Beato Ângelo teve seu encontro definitivo com Deus falecendo no ano 1306. Porém, mesmo após a morte, sua vida e testemunha ainda continuam iluminando alguns corações. Assim, no ano 1310, próximo a uma conhecida igreja local, surgiu uma confraria dedicada à Nossa Senhora e à memória do glorioso Ângelo. Em 1740, seus restos mortais foram submetidos a um exame canônico por ordem do bispo da região. Depois, em 1922, formalizou o processo canônico para o culto público dos fiéis à sua memória. Seus restos mortais estão guardados numa caixa de madeira entalhada, dourada e decorada com cenas de sua vida. Que Deus faça brilhar, meus irmãos, de modo público, o testemunho desse servo fiel, iluminando a igreja na conclusão de seu processo de canonização, para que sua vida, então, possa brilhar ainda mais de modo público, iluminando os fiéis. Digamos, então, com fé. Beato Ângelo Scarpetti, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto